O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o edital de um processo seletivo com 168 vagas para o Piauí. As vagas são para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento, com salário de R$ 1.387,50 e cargo de supervisor de coleta e qualidade, com remuneração de R$ 3.100. As inscrições seguem até às 23 horas, ou seja, 11 horas da noite do dia 19 de julho e podem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. O endereço eletrônico é o www.ibfc.org.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 42,20. No Piauí, as vagas estão distribuídas em 14 municípios. E tem vaga para picos, uma não, 11. 11 vagas de agente de pesquisa e mapeamento. O pré-requisito para essa função é exigido que o candidato tenha o ensino médio completo. As provas serão realizadas no dia 17 de setembro.